Música Eu vou te pegar Eu vou pegar O que que eu vou pegar, Rafael? Eu vou pegar! Eu vou te pegar! Caiu um buraco? Caiu um buraco? Vai vai te pegar! É um safadinho! Caiu. Vai te pegar! Caiu um buraco? É um buraco? É um buraco? A CIDADE NO BRASIL